Vamos seguindo? Na capital, uma mulher pediu socorro em uma maternidade por estar sendo perseguida pelo seu companheiro, que acabou rendido por um médico e PM. O caso aconteceu na maternidade Cândido Mariano. Quem tem essas informações é o Geliel Oliveira. Antes de colocar o Geliel, só um adendo aqui, né? Cara machão, né? Cara machão isso aí, mas depois a gente comenta. Põe a matéria no ar, vamos lá. Bom dia a todos. Bom, o destaque na capital dessa vez foi algo marcante. Após uma tentativa de agressão, uma companheira, o homem foi preso aqui na manhã de hoje, na porta da maternidade Cândido Mariano, na região central de Campo Grande. O suspeito foi rendido por um médico integrante da PM, a Polícia Militar, que estava armado e auxiliou a mulher quando ela correu em direção ao hospital. O casal discutia até que a mulher saiu correndo e o homem a perseguiu, jogando o capacete em sua direção. A mulher buscou, inclusive, abrigo dentro da maternidade local onde o homem foi rendido. A Polícia Militar foi acionada e o agressor encaminhado à Depac Centro, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Até o momento, o que se sabe é que o casal estaria indo fazer uma visita a uma paciente. A nossa equipe de reportagem conversou, inclusive, com Jaqueline Medeiros, que é psicóloga da maternidade Cândido Mariano. Segundo ela, a ação foi muito rápida e o policial, que teria intervido, inclusive, já estava de saída da maternidade quando o caso aconteceu. Esses são os nossos destaques. Eu volto com você.